Não vejo motivo pra você querer me deixar agora Pense um pouquinho antes de sair da porta pra fora Lembre que eu sou o homem que te adora E o nosso amor para se acabar ainda não é hora Meu coração não é feito de barba de ancho Para te ver em outros braços me fazendo em gratidão Pense bem no conselho que lhe dou Se der fim em nosso amor não terá o meu perdão Meu coração não é feito de barba de ancho Para te ver em outros braços me fazendo em gratidão Pense bem no conselho que lhe dou Se der fim em nosso amor não terá o meu perdão Pense bem no conselho